Olá meninas, hoje vamos aprender a fazer essa delícia de salada de couve crua E vem comigo, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva e dê like Hoje vamos aprender a fazer essa delícia Olá meninas e meninas aqui do canal, hoje vamos fazer uma deliciosa couve Salada de couve com coentro e tomate Pra nossa salada não precisa de coentro, tomate, vinagre, óleo e sal a gosto Vou pegar o sal que não tem aqui Primeiro eu vou cortar a couve bem fininha pra gente fazer a nossa salada Vamos pegar nossa folha de couve, gente, eu uso o talo, eu não jogo o talo Mas se você não quiser, é só destacar o talo Destaca o talo e pronto Aqui eu uso ela bem juntinha assim na mão e vou cortando assim bem fininho Bem fininha, espessura fininha Salada crua de couve é uma delícia Pode fazer na casa de vocês, corta bem fininha Vou colocar aqui no recipiente, nessa tigelinha aqui Vamos cortar ela aqui até cortar todinha bem fininha Lembrando menina que eu coloco o talo Se você não quiser pode destacar o talo Aqui tá o nosso coentro que é o cheiro verde Aqui no canal eu dou uma dica de como conservar coentro, cebola e salsa Vou deixar o link aqui abaixo do vídeo Pra vocês, no primeiro comentário, se vocês quiserem dar uma passadinha lá pra ver Eu dou uma dica de como conservar coentro, cebola, salsa e pimentão com mais de meio Vou deixar o link aqui abaixo Pronto menina, cortei o coentro Vou mostrar pra vocês, cortei o coentro bem cortadinho Cortei o coentro, a folha, agora eu vou cortar o tomate Cortei o coentro, a couve Agora vamos cortar o tomate Agora eu vou cortar o meu tomate Eu vou cortar o tomate bem pequenininho Eu não quero ele em rodelas, quero ele bem pequenininho Então eu vou cortar em um fatiazinho assim, bem minudinho Fica uma delícia, salada de couve Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva Dê like, compartilhe com as amigas Ative o sininho, vou deixar que é a primeira mão Pra não perder nem o curto do nosso canal Olha menina, corta o Bem fininho, se você gosta de cebola Pode colocar cebola, pimentão Menina, eu esqueci, vou colocar também Um pouquinho de cuminho Vamos colocar um pouquinho de cuminho Na nossa salada E assim ficou nossa delícia de salada de couve Crua, muito gostosa Quem nunca comeu, pode fazer isso, se inscreva E diga aqui no canal, inscreva se você gostou da salada Aproveitando também, vou baixar o vídeo Aqui, como conservar coentro, pimentão Cheiro verde e salsa Vou deixar o link aqui abaixo no vídeo Aproveita pra se inscrever aqui no canal E ver o outro vídeo Vem menina, ver o outro vídeo comigo Vamos colocar um pouquinho de cuminho com pimenta Que eu tenho aqui cominho no pote Eu vou colocar um pouquinho de cuminho com pimenta Vou buscar um pouquinho de sal a gosto Colocar um pouquinho de sal a gosto Vamos colocar sal a gosto Um pouquinho de óleo Se tiver azeite, pode colocar azeite Eu só tenho óleo, então eu vou colocar um pouquinho de óleo Um pouquinho de vinagre Se tiver limão, pode colocar limão Mas eu vou usar vinagre, é o que eu tenho Coloca o vinagre sem pena Agora vamos mexer a nossa salada Vamos dar uma mexidinha na nossa salada Fica uma delícia Salada de couve com tomate quento Se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva Menina, eu cortei o tomate em pedacinho Mas se quiser cortar em rodela, pode cortar Eu cortei em pedacinho Assim ficou a nossa salada deliciosa Quem não for inscrito no nosso canal, se inscreva Dê like, compartilhe com as amigas Ative o sininho Pro vídeo chegar em primeira mão Pra não perder nem o conto do nosso canal Um beijo a todos e chá Até o próximo vídeo Vou ficar com essa delícia de salada de tomate com quento Salada de couve com tomate quento Uma delícia Um beijo a todos e chá E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Um beijo a todos e chá